Música Saiba tudo sobre a semana de trabalhos do Atlético Paranaense, o início da pré-temporada de olho em 2023. E também confira o nosso bate-papo com o argentino feliz do elenco, Thomas Cuédio. Feliz agora, mas ontem o coração quase parou. A Argentina nessa Copa do Mundo foi assim, todos os jogos foram bem puxados, a gente sofreu demais. Mas graças a Deus, os jogadores, a comissão daí, poderam dar uma alegria para nós, para todo o povo argentino que merece demais. Música Quer saber disso e muito mais? Assine Furacão Live por apenas R$ 24,90. Música Música